Música Na correria do dia a dia a gente deixa de observar o ecossistema que nos rodeia. Tor é uma ilha linda, cheia de vida. A maioria das pessoas não sabe que a gente mora numa área de proteção ambiental, a APA Baía das Artarugas. Foi criada para proteger o ecossistema costeiro e marinho. Você sabia que as praias de Vitória são limpas todos os dias? Que nós temos uma das maiores biodiversidades do Brasil e uma das maiores concentrações de tartaruga? Você sabia que a Vitória é a capital das baleias? Música Ok, temos uma natureza exuberante, mas nós somos responsáveis por preservá-la. Não adianta só responsabilizar a administração pública. O lixo que a gente deixa na praia, no dia seguinte, antes dos garixegais, o vento já levou, ou a maré cheia já levou para dentro do mar. E tartarugas, golfinhos, baleias ingerem esses lixos. Outro grande problema são as redes ilegais, que matam milhares de animais marinhos. Tem muita gente boa ajudando. ONGs, voluntários, empresas, entidades, inclusive administração pública. Mas tem muito mais gente sujando do que limpando. A gente precisa cuidar das nossas praias, restingas e oceanos, levando o nosso lixo embora e descartando o local correto. E aí, que Vitória você prefere? E aí, que Vitória você prefere? E aí, que Vitória você prefere?